Seção 7ª. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 132. Depois de um ano de exercício, o servidor poderá obter licença sem vencimentos ou remuneração, para tratar de interesses particulares, pelo prazo máximo de seis meses, renováveis por mais seis meses. § 1º. Poderá ser negada a licença quando o afastamento do servidor, for inconveniente ao interesse do serviço. § 2º. O servidor deverá aguardar em exercício a concessão da licença. § 3º. O servidor poderá desistir da licença a qualquer tempo, reassumindo o exercício. § 4º. Os ocupantes de cargos de professor somente poderão reassumir o exercício, desistindo da licença, desde que o façam pelo menos com trinta dias de antecedência do início dos períodos de férias ou recessos escolares. § 5º. Reassumindo o exercício, após obter a licença pelo prazo máximo previsto no caput deste artigo, ou nas hipóteses previstas no § 3º e 4º, nova licença somente poderá ser concedida após decorrido outro período de um ano de exercício. § 6º. O tempo de licença, para tratar de interesses particulares, não será computado para qualquer efeito legal, inclusive para efeito de concessão de férias, que somente será assegurada após 12 meses do retorno do servidor. § 6º. Seção 8ª. Da licença servidora casada com servidor público civil, ou com militar, terá direito à licença, sem vencimento ou remuneração, quando o marido for mandado servir, independentemente de solicitação, em outro ponto do território nacional, ou no estrangeiro. § 1º. A licença será concedida mediante pedido, devidamente instruído com documento oficial, que prove a transferência, e vigorará pelo prazo máximo de 24 meses. § 2º. Fim do prazo a que se refere o parágrafo anterior, a servidora será posta em disponibilidade, sem vencimento ou remuneração, na forma do capítulo 3º. § 2º. Seção 9ª. Da licença-prêmio. Artigo 134. Após cada quinquênio de efetivo exercício, ao servidor que requerer conceder-se a licença-prêmio de 90 dias, com todos os direitos e vantagens do cargo que estiver ocupando. § 1º. Essa licença poderá ser concedida em parcelas, não inferiores a 15 dias. § 2º. O servidor deverá aguardar em exercício a concessão da licença. § 3º. Não prescreve direito ao goze de licença-prêmio. Artigo 135. Não se concederá licença-prêmio, se o servidor, em cada quinquênio. § 1º. Sofrido pena de suspensão. § 2º. Faltando ao serviço, por mais de 30 dias, consecutivos ou não, injustificadamente. § 3º. Gozado licença. A linha A. Para tratamento de saúde por prazo superior a 90, 90 dias, consecutivos ou não. A linha B. Por motivo de doença em pessoa da família por mais de 90 dias, consecutivos ou não. A linha C. Para tratar de interesses particulares, por qualquer período, e A linha D. Por motivo de afastamento do cônjuge, servidor civil ou militar, por qualquer período. Artigo 136. Os períodos de gozo de licença-prêmio são considerados de efetivo exercício para todos os efeitos legais. Artigo 137. Fica assegurado ao servidor o direito de contagem em dobro, Para todos os efeitos legais, de períodos de licença-prêmio não gozadas em pecúnia.